Olá a todos, eu sou Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leonardo Play. A cada dia que passa, gente, eu recebo mais perguntas nas minhas mídias sociais sobre o auxílio de 150 reais e a gente percebeu que cada vez que o governo, de uma maneira geral, ele se junta ou tem alguma reunião para decidir sobre esse benefício quando vai iniciar, sempre tem alterações. Então a gente vai falar as informações que a gente tem de momento, mas Leonardo, quando a gente vai ter certeza quando iniciarem os pagamentos, então é importante vocês terem essa noção de que a gente só vai saber mesmo quando iniciar os pagamentos, certo? Teve algumas modificações e a gente já sabe pelas informações que esse pagamento vai começar em março, tá certo? Então ele vai acompanhar o calendário de março. Por que, Leonardo Maroto? Porque em fevereiro eles estão querendo fazer um recadastramento, eles estão querendo retirar quem está recebendo indevidamente e não está cumprindo os critérios do programa. Então para isso eles têm que fazer essa análise e retirar quem não está recebendo até mesmo para fazer os pagamentos, tá certo? Então em março vai começar a ser pago esse valor de R$150,00 e analisando, gente, o que eu percebi foi que até duas crianças por família é que vão ter esse direito. Leonardo Maroto, você confirma essas informações? Inicialmente sim, mas a gente tem que ver, esperar, iniciar os pagamentos para a gente ter certeza. Porque inicialmente, quando teve a campanha política, seria para cada criança da residência. Eu disse a vocês naquele momento que esperassem, aguardassem realmente iniciar os pagamentos. Agora deu uma mudança de novo, até duas crianças por família. Então a gente vai ter que esperar, aguardar os pagamentos de março para saber quais realmente vão ser esses critérios. Mas se for o caso, gente, já vai dar R$300,00 a mais para essas famílias, totalizando R$900,00. Isso é bom? Isso é ótimo para aquelas mães solos que infelizmente não estão tendo a ajuda dos maridos. Enfim, estão criando seus filhos sozinhas. Então vamos aguardar iniciar os pagamentos para saber se realmente vai ser apenas duas cotas para cada residência, para cada família que tem filhos menores de 6 anos. Até a próxima.